Quem é Jamur Júnior? Bom, Jamur Júnior é um profissional de rádio, nascido em Guaratuba, batizado na igreja de Nossa Senhora do Bom Jesus, com o nome de José Jamur Filho. Eu saí de Guaratuba muito cedo, com cerca de oito anos de idade. Meus pais, meu pai era filho de um libanês, que veio de Cafaraque, Líbano, e minha mãe, descendente de açorianos, daqueles açorianos que vieram ali para Santa Catarina, para Guaratuba. E de Guaratuba eu, como a maioria dos caboclos lá, subi a serra um dia, e ali me criei, cresci, aprendi, vivi sempre em Curitiba. E como é que foi esse início no rádio? O início no rádio foi quando eu descobri que eu queria ser artista, na verdade, eu queria ser artista. E descobri isso no primeiro ano de ginásio. Eu estudava no ginásio Jesuíno Marcondes, em Palmeira, onde tinha um cidadão chamado Júlio Soares da Silva. Sou ele animado, alegre, divertido, ator, autor. Ele apresentava na rádio local o Clube Mirim, que naquela época todas as rádios tinham Clube Mirim, Clube do Guri. E no colégio ele promovia eventos, teatro, show, com os valores da escola, aquele tipo de calor da escola. E como eu era muito desinibido, falante, ele me escolheu para ser o apresentador desses eventos. E me colocou, inclusive, em algumas peças de teatro lá, como ator secundário, claro. E eu gostei disso, achei formidável. Aí ele me levou para a rádio como locutor mirim. E eu fiquei na rádio em Piranga de Palmeira quase dois anos como locutor mirim. Como aprendiz, porque não se recebia nada. E como aprendiz eu fiquei lá e gostei demais de ser locutor. Em 1953 eu fui para Curitiba para estudar no Colégio Estadual do Paraná. Mas já com a ideia de ser locutor. E naquela época, qualquer locutor de rádio queria ser locutor da Rádio Guaracá e da Rádio Curitiba do Paraná. Essas eram as suas grandes emissoras do Paraná, uma das maiores do Brasil. E eu vim com aquele entusiasmo de ser locutor. Claro que eu não estava preparado, não tinha experiência ainda, era um garoto. Mas eu era ousado e eu queria ser. Tanto é que um belo dia eu soube que a Rádio Guaracá estava fazendo teste para locutores. E eu fui lá, com a maior cara de pau. Cheguei lá para fazer o teste, fiz o teste. E o locutor-chefe que aplicava o teste chegou para mim e disse Olha, você tem uma boa voz, a dicção é boa, mas a tua pronúncia de inglês é muito ruim. E isso é fundamental para nós. E eu disse que estava muito obrigado e fui embora. Aí eu subi a Rua Barão do Rio Branco, ali que ficavam as principais emissoras erradas. Digo, não, mas eu quero ser locutor, eu vou estudar inglês. Passei numa livraria e comprei um livro que tinha o título de English for Brazilian School. Digo, vou aprender inglês em casa. Claro que não aprendi. Li aquilo de trás para frente. Aprendei algumas noções de pronúncia, uma coisa muito rudimentar. Que se eu fosse fazer um teste naquela época, mesmo depois de ler o livro, eu não passaria do mesmo jeito. Mas, insisti. Nessa época estava aqui a Exposição Internacional do Café em Curitiba, era centenário do Paraná. E tinha um serviço de alto-falante lá. Aí um cara da rádio me disse, por que você não vai ler? Esse cara era o Jair de Brito, que era auxiliar da discoteca lá com o João Féder na rádio. Aí um dia eu fui lá, até falei no tal-falante, mas não fui mais. Porque era muito longe. Era uma viagem no Tarumã, uma estrada ruim. E eu não tinha condições de mobilidade para isso naquela época. Aí parei por aí. Arranjei um emprego na farmácia Stelford para me sustentar um pouco, morar na casa de uma tia no Aú. E fiquei um tempo naquilo, mas não era o que eu queria. Não queria ser farmacêutico, eu queria ser locutor de rádio. Como a dificuldade apareceu, eu corri para Guaratuba, por causa da minha mãe. Fui para Guaratuba para dar um tempo, pensar como é que eu vou fazer. Fiquei lá em Guaratuba, enquanto eu pensava. Depois vou falar no serviço de alto-falante do Média Luz, para treinar. Tinha lá uma boate, restaurante, que fazia bailes e fazia, exibia filmes. Então eu passei a ser locutor, que não sei lá, hoje o filme é tal, Tarzan e tal, e coisa, hoje tem baile. E fiquei aí durante um tempo fazendo dicionário. Até que um dia apareceu um cara que ficou meu grande amigo de Paranaguá. Eu jogava futebol. Ele disse, você não quer jogar futebol lá em Paranaguá, no Elite? Ele disse, bom, boa ideia, eu não estou fazendo nada aqui não, vamos jogar futebol no Elite. Mas ele não ganha nada, mas eles arranjam emprego para a gente lá. Estou doer em mão lá, fui para Paranaguá. Paranaguá, ele me botou uma pensão em Paranaguá, eu fui jogar no Elite. E conheci lá o presidente do Elite, que era o Jamil Bufara, irmão do Nelson e do Miguel Bufara. Um santo simpático, muito bom. Ele disse, ah, gostou muito de mim e tal. Eu disse, olha, mas o meu negócio é a rádio. Eu quero falar no rádio. Ele disse, pode ser que nós vamos arranjar um negócio. Ele me arranjaram na rádio difusora de Paranaguá, que funcionava na sacristia da igreja matriz. E lá encontrei uma menina que virou minha grande amiga e era minha parente e eu nem sabia. E eu fiz tudo lá naquela rádio, como eu estou na rádio pequena. Eu narrei futebol, narrei procissão, narrei fiz a ave maria e seis horas da tarde, programa de disque joque da época. Fiz programa de... um programa chamado Páginas Sentimentais, que lia poesia, tocava tangos e boleros, que foi um sucesso na época do romantismo. Até que um dia, há dias, a minha colega disse, escuta, você tem que ir embora, velho? Mas é um menino novo, bom locutor, fica aqui no Paranaguá, vai para Curitiba. Mas eu já fui em Curitiba, já... não passei no teste. Não, eu vou falar com um amigo meu lá, que é daqui de Paranaguá, e ele trabalha na rádio cultura, e você vai lá. Ela ligou para o locutor, amigo dela, que era o Souza Miranda, que trabalhava na rádio cultura. Dão, Miranda, eu vou te mandar um menino nosso aqui, muito bom aqui na rádio, e tal, dar um apoio para ele aí. E eu vim embora. Peguei o trem de manhã e vim para Curitiba. Cheguei em Curitiba, fui direto lá com a minha maletinha. Tudo que eu tinha na vida, coube numa maleta que era desse tamanho. Era o terno que eu vestia e algumas coisinhas que eu tinha ali. Cheguei na rádio lá, falava com o Souza Miranda. Souza Miranda, eu sou o Jamura do Paranaguá. Ah, tá, 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 tá. Tá no quê, aquele jeito Miranda, todo ligeiro e tal, né? Peraí, vem cá, vem cá. Aí fui atrás dele. Ele nunca me ouviu, não sabia quem eu era. A primeira vez que ele tinha me visto. Me levou na sala do doutor Abílio Osma, que era o dono da rádio. Doutor Abílio, nós estamos precisando aí de um locutor novo, e esse menino aqui é bom, veio de Paranaguá, lá da minha terra, gente boa. Fala, podemos contratar eles? Pode contratar. Fiquei contratado. Ele nunca me ouviu. E eu já entrei no ar. E trabalhei com o Souza Miranda ali, e na Rádio Cultura, e comecei a trabalhar lá em Curitiba, na Rádio Cultura, de 57, isso. Ali eu conheci gente maravilhosa, o Souza Miranda, o Ciro César, o Mauro de Alencar, o Massírio Gonçalves, lembra do Massírio falecido, Camargo Amorim, Vitor Johnson, que fazia música, passou a festinha na rádio, Abel Escociato, então era uma gente maravilhosa. Aroldo Lopes, que fazia comigo o Ponta de Safira, por umas 10 horas da manhã. Então eu passei um período ali maravilhoso na rádio, e dali eu pulei para outras rádios, trabalhei na Tinguí, trabalhei na Clube, aí trabalhei na Colombo, quando eu conheci o Renato Mazanek, que é uma outra história que eu vou contar depois, na Ouro Verde, também, e aí aquele negócio de locutor de rádio, que você vai perguntando. Só que naquela época era diferente, você saía de uma rádio, a convite de outra rádio, os locutores eram disputados, o profissional era valorizado, porque para ser locutor de rádio naquela época, acima de tudo, era preciso saber falar, como para ser jornalista, era preciso saber escrever, coisas que com o tempo foram mais ou menos deixadas de lado, porque se nós pensarmos bem, neste ano de 2009, você liga o rádio e vê que está cheio de gente que não sabe falar, falando rádio, porque mudou, mudou o foco da coisa. Então, nessa época, era diferente, você tinha que falar, tinha que saber falar. Então, a rádio ouvia um sujeito que falava bem, tinha uma boa audiência, se convidava e levava lá. Então, você trocava muito de emprego, porque ganhava um salário melhorzinho, e não se ganhava bem, é evidente, mas ganhava um salário melhorzinho, todo mundo queria melhorar e ia mudando de rádio. Eu passei por um monte de rádio em Curitiba, eram quase todas as rádio em Curitiba, eu passei na época, até 1900, aí fui trabalhar uma vez, o Miranda, o Miranda chegou para mim e disse assim, já morre, tem um cara de Santa Catarina, que vem aí no bar do Turco, ali embaixo, o bar do Radialista, embaixo da B2, e ele vem aqui, ele está meio por aí, parece que ele fez uns programas de poesia na Rádio Clube e tal, e ele tem uma rádio em Florianópolis, está convidado para ir trabalhar só naquele lá. Pô, Miranda, Florianópolis, vamos ver, eu não conheço, então. Aí, topei, fui com o Miranda trabalhar na Rádio Jornal, é verdade, Florianópolis, ficamos quase um ano em Florianópolis, depois eu passei para o Diário da Manhã, porque essa Rádio Verdade, ele meteram fogo nela, porque era problema de política lá. Bom, aí voltei para Curitiba, fiquei aqui, quando já em 59, já estava o cara de experimentar na televisão, já entrou lá no canal 12, era negócio, aí um dia, Renato Mazani, que se não ia trabalhar na televisão. Aí fui para a televisão, para ser locutor de cabine. 60 começou a tua história na televisão. É começo de 61, né? Não, 60. Não, foi 60. Ele parou com a hora. Aí eu fui lá, fui ser locutor de cabine, tinha eu, o Roberto Benguini, locutor de cabine, a Tônia, que era locutora de cabine, e aí o Renato também nos colocou para fazer comercial. Comercial ao vivo, todos eram ao vivo, porque não existia gravação na época. E os comerciais eram todos sofisticados, o Renato criava coisas que ninguém acreditava. Eu me lembro que o primeiro comercial que eu fiz na televisão foi da Vodka Orloff, que patrocinava a Aventura Submarina. Era um filminho de meia hora, que era apresentado na quinta-feira, patrocínio do Romontilla, que era o Minguini que fazia. E no domingo era a Vodka Orloff que patrocinava a reprise do filme. Então, ele sofisticava, o Renato sofisticava, fazia coisas mágicas, eu aparecia embaixo da água, e o povo não entendia como é que era possível fazer aquilo. Imagina, a televisão já era novidade. Ainda aparecia um cara que se conhecia a cara dele, que não era... como é que fazia aquele truque? Entrava na garrafa, montado na garrafa. Coisas espetaculares para a época, estou falando de 1960. Não havia cor, não havia videoteca, não havia nada. Só havia uma coisa que era fundamental, que superava toda a deficiência técnica. Era o talento, o talento que foi revelado, que aqui, o talento daquela rapaziada era um troço fantástico. O Renato, se está aqui na minha frente, você vai ter que ouvir o que eu vou dizer agora. O Renato foi um cara que descobriu a televisão. O Renato não teve uma faculdade para ensinar a televisão para ele. Não teve uma escola para ensinar a televisão para ele. Ele foi descobrindo pela curiosidade e pelo talento. A criatividade dele era tão grande, que ele ia descobrindo as coisas e ia aprimorando. Isso que é o fantástico. Porque só a descoberta é pouco. Ele aprimorava as coisas. E realizava coisas fantásticas. Até uma coisa fantástica que aconteceu na TV Paranense naquela época, foi a introdução do ponto. Coisa que só em 2005, 2006, que começaram a aparecer os pontos eletrônicos. O Renato inventou um ponto. Ele e aquele... O Miguel Cáceres inventaram um ponto eletrônico, que era um microtransmissor, né? E esse transmissor, ele transmitia para um radiozinho. E o radiozinho passava um fonezinho, punha no ouvido do ator. E aí o ator não precisava decorar um papel enorme. O cara ia dizendo aqui e ele sabia lá. Na sintonia certa, né? Até tem aquela história da Patrícia Fabiana, né? Ela fazia um crochê no teatro e o ponto funcionando. Mas quando ela bateu com a agulha do crochê na sintonia do radio, sem fora. E o diálogo era com ela e o Renato, que estava preenchendo um espaço que não era dele. Ele não era ator. Mas o ator falhou e usava o Renato mesmo. Ele dizia, mas eu não sei decorar papel, não quero decorar papel, não sei lá. Não, mas eu sei o ponto. Qual o ponto ele vai dizer, você vai dizer. Só que o ponto não funcionou. Aí ele começou a dar risada, não é? Meu troço era sério. Mas ria que nem um maluco. E o Renato tinha um problema. Ele não ria como as pessoas normais. Ele tinha crise de riso. Então ele ria... Era uma risada de penichê, auditório, né? Ele ria, 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 ria. Então essas coisas aconteciam por quê? Porque havia uma preocupação muito grande em descobrir as coisas e como melhorar aquelas coisas. Essa foi uma das que eu considerava um dos grandes feitos na história do Paraná. Foi a descoberta da televisão pelo elemento local. Todos eles oriundos do rádio, não sabiam nada de televisão, nunca viram televisão. E foram aprendendo, fazendo e melhorando. Então quando se diz assim... Poxa, mas a TV Paranense fazia teatro no último andar do edifício de Tijuca, numa kitnete. Que era uma kitnete, né? Era uma kitnetezinha. O Marcos aqui fazia um teatro ali, né? Era uma tapadeira aqui, outra tapadeira ali, uma tapadeira atrás do apresentador. Outra tapadeira aqui que era para o comercial, porque tinha que cortar direto para ele. Não podia fazer ponta em lugar nenhum. Era direto. Era uma coisa fantástica. Então esse foi o episódio, para mim, mais deslumbrante da televisão. O desconhecido que você ia cada vez mais se aprimorando, vendo como é que fazia. E aprendendo, porque todos nós fomos aprendendo, trabalhando. Foi a formação, inclusive da primeira equipe, todo mundo dedicado. Todo mundo dedicado. Passando com o maior carinho. Como é que você começou na notícia? Na notícia? Bom, a primeira foi você que me colocou lá no Estado do Paraná na TV. Era um jornal que tinha, que o Alcides Vasconcelos apresentava. E eu fui apresentar com ele e o Flávio Minguini. Era um jornal à noite. E naquele tempo o jornal era o apresentador e a câmera, e mais ninguém. Não tinha ilustração nenhuma, não tinha nada disso. Era como se fosse o no rádio, só que com uma câmera na outra frente. Então o locutor tinha que ler bem, saber ler, ter bom ritmo, dicção, impostação, inflexão, respiração boa, para ler a notícia direitinho, para o telespectador entender bem o que ele estava dizendo. Vinha aquele calhamaço de papel, com as notícias que o Fritz Passifio trazia, né? Então dava um massinho para mim, um massinho para o Minguini, um massinho para o Alcides Vasconcelos. Cada um lia, lia outro, passava para ele. E o diretor da TV tinha que ser um sujeito com uma certa premonição. Ele ficava vendo o locutor dando aquela notícia e ele tinha que prever que ele ia terminar e ele tinha que cortar para o outro, porque ele não tinha cópia. Ele não tinha cópia. Não existia cópia. Só o locutor tinha a folha do papel com a notícia. O diretor da TV trabalhava no escuro. Ele não sabia se o cara ia terminar ou não. Era uma coisa de maluco, aquilo ali dava certo. Não sei como é que dava certo. De vez em quando dava certo. Umas besteiradas, gente errada, improvisava, tossia, espirava. Mas isso era normal. João Moura, eu quero aproveitar, embora você vá na sequência das épocas, teria acontecido mais tarde na TV Iguaçu, canal 4, que eram rimeografadas essas folhas e bateu um vento. Aconteceu isso com você, ou não? Aconteceu. O troço do minhoca foi uma tragédia. Até porque, de vez em quando, o cara botava, não sei se botava álcool demais, que borrava, porque eles usavam papel jornal, borrava. E você botava o olho em cima daquilo, e dizia, meu Deus, o que é isso aqui? Não dá para ler nada. Então, você tinha que inventar, de vez em quando dizia besteira. Improvisava. Tinha coisas desse tipo. Uma época no canal 4, mas isso já foi nos anos 80, que eu estou tentando aquela coisa, que não é tão velha assim. Fazia um jornal ao meio-dia, e eu era um diretor de jornalismo na época, fazia um jornal ao meio-dia, que era rodado, era rodado também, mas já era cópia em xerox. Mas o xerox do jornal quebrou, da televisão. Então, o nosso auxiliar tinha que fazer uma cópia no cartório do Júlio Jacó, nas Mercês. Certo? Então, quando o departamento de jornal terminou o noticiário, eu tive que abrir o jornal, com o que tinha. E o guri que sai correndo para fazer a cópia e voltar. Enquanto isso, eu tive que ficar enchendo linguiça no ar. Aí eu usei o Algacir Túlio, que fazia esporta, que fazia polícia. O Algacir fazia 3 minutos, aquele dia ele fez 10. O Maza, que fazia esporta, que era para comentar 2 minutos, fez 10. Até que o cara voltasse com as laudas, distribuísse para a gente dar andamento no jornal. O Maza que está falando é o Raul Maza. O Raul Maza do Cimento, né? O Raul Maza do Cimento. Então, essas dificuldades existiam, assim, todos os dias. E eram superadas da melhor maneira possível, né? Mas na sequência do estado do Paraná na TV, se constituiu o primeiro, o grupo mais já trabalhado de jornalismo. Onde tinha a Gebran. Ah, isso já foi em 60 e... No próprio Canal 12. Canal 12, mas já na... Na... Emelino Perneiro. Esse foi o primeiro, esse jornal teria sido, assim, o embrião do show de jornal. Que foi um jornal que... Como é que era o jornal naquela época? Todos os jornais, eles eram, como tudo se fazia no Brasil, eram mais ou menos um padrão do reporteresso. Era o grande jornal nacional, o reporteresso. Então, era um locutor, um homem, dando notícias. Mulher não aparecia em jornal. Depois, o jornal de verdade da TV Globo, que botou aí o que é Soares, né? Para fazer uma participaçãozinha. E aquele jornal que você se refere, foi um jornal criado mais para dar sustentação para a candidatura do Paulo Pimentel. Lembra? Quem produziu o jornal? É o Aderbal, o Samuel Guimarães da Costa, que escrevia. E aí, estava lá o Elcio José, Vasconcelos Alcides, a Vasconcelos, que foi Miss, Angela Vasconcelos, a Filomena Gebrá, eu e JJ. Lembra? Era um monte de gente. Era o Vosso, mas não era o Vosso. Não, ele veio bem mais tarde. Era um monte de gente do jornal, com duas câmeras, veja bem o detalhe, só duas câmeras, que não tinha um zoom, era com torre de lente, que você tinha que puxar aquela coisa e mudar a lente para dar close ou afastamento para o cara. E o diretor de TV não errava. Como é que pode? Tem seis cabras na tua frente. Você tem duas câmeras. Fala aquele, aí o outro que vai falar está naquela ponta, o outro que vai falar está no meio, e ele fazia todos os cortes e não errava. Isso não é tão fantástico. O que era o diretor de TV na época? Renato Mazani. Depois de Osni. Depois de Osni. Mas no começo era o Renato Mazani. Era uma coisa fantástica. Osni mesmo no Canal 4, Osni, durante o show de jornal, Osni fez coisas desse tipo que eram impressionantes. Nós éramos três apresentadores. Tinha mais o Chacon, que fazia aquelas inserções. Tinha mais o Chahim, que fazia a silhueta num canto. E tinha mais o comentarista, que era o Raul Massa do Nascimento. Todo esse bando de gente na frente do Osni, ele com um roteiro na mão, cortava esse jornal sem uma frase. Eu não me lembro dele ter errado um dia, em vez de botar o J no ar, botar eu, botar a Laís. Não me lembro disso. Era uma coisa incrível essas coisas. Era o vivo e não errava. E outra coisa, dificilmente na hora que pedia um filme ali em cima, errava. Saia direitinho. Era filme. Tinha que enliar aquele filme, engatar não sei o que. E os caras faziam com a perfeição aquilo. Era uma coisa fantástica isso. Aliás, inclusive, a respeito do pessoal que operava telecine, eles tinham a capacidade de trocar filme em 3 segundos? 3 segundos e meio. Era uma coisa louca. Era uma coisa fantástica, né? Porque os intervalos comerciais, eles tinham que ter essa habilidade. Era um projetor de cinema e um projetor de slide. Era um tambor de slide, tinha não sei quantos slides ali. Então, era um e o outro. Enquanto estava o slide no ar, ele tinha que trocar o filme aqui. E aquele slide estava ali em segundos no ar. Era uma coisa fantástica isso aí. Esse era um grande talento, grande competência dos profissionais dos primeiros anos da televisão no Paraná. É, mas a equipe toda. É, em tudo. Fulano, ciclano. Era em tudo. Em todos os setores de atividade da televisão existiu isso. Tinha gente de toda. Olha, pintura de cenário. Os caras faziam com uma rapidez, uma precisão. Mas, porra, quem é que fazia cenário? O Juarez Machado, aquele comprido Manfredi. Lembra? Depois do Cheval, Nilson Miller, Fantástico, Nilson Miller, né? Esses caras que faziam depois no Canal 4, em 67, já veio o Wilson Andrade Silva, o Bicho, alguns caras, o Atila. Então, veja a qualidade dessa gente que fazia esse trabalho. E o preto e branco. O preto e branco. O preto e branco, né? Impressionante. Então, eu me sinto, assim, muito feliz de ter participado de um período da televisão em que ela começou de preto e branco, sem gravação, tudo ao vivo, e experimentou um processo de evolução extraordinário até nós vermos hoje o que nós estamos vendo na televisão, satélite. E a gente pensando, assim, que tínhamos uma dificuldade enorme de transmitir o desfile de carnaval na rua Marichal. Deodoro, porque vinha um ônibus, que era a reportagem, né? Eram 11 funcionários do ônibus, câmeras pesadíssimas, dificuldade de elevar a imagem até a torre da televisão, da Marichal Deodoro até as Mercedes para botar uma imagem lá. Era uma coisa fantástica. Você, se pode falar da primeira transmissão que vocês fizeram, você foi a figura principal entre Paraná e Santa Catarina. Ah, esse foi. O grande desafio. Esse programa... O Brasil? Foi. Esse programa foi uma das maiores audiências que foi feita, e foi a primeira vez que foi possível transmitir de duas capitais, simultaneamente, dividindo o meio do vídeo. Metade do vídeo, Santa Catarina, Paraná, e a outra metade do vídeo, Rio Grande do Sul. Foi quando se inaugurou o primeiro tronco de micro-ondas do sul do Brasil. Em Bratel inaugurou. Só existia Rio São Paulo, né? Aí inauguraram, daqui para o Rio Grande do Sul, nós fizeram esse programa. O programa foi um dos maiores índices de audiência da época, né? E eu aqui. Era um programa de competição entre dois estados, mas uma competição saudável, sem crenca, quem é melhor no esporte, quem é melhor em conhecimento sobre a Bíblia, quem é melhor sobre... Eu tinha um cara que era um senhor de Fabuloso, que ele foi primo depois dos Estados Unidos, Mansfield. Um cara que conhecia a vida das abelhas, tinha o Fuguinho, que conhecia tudo de futebol, tinha o astrônomo do Colégio Estadual, que respondia sobre astronomia, e tinha aquelas disputas, quem é o melhor batedor de pênalti, quem é o melhor goleiro, quem é o melhor braço de ferro, que esse foi um episódio fantástico do braço de ferro, né? Eles apresentaram no Rio Grande, até foi uma grande piada isso, o Mendes apresentou no Rio Grande um gaúcho, que era um armário, cara assim, um cara reto, assim. Eu sujeito, fazia nove anos que não perdia o braço de ferro lá, ele era do interior do Rio Grande, dizendo, olha, eu tenho aqui o nosso melhor do Rio Grande, um fulano, assim, assim, vamos disputar com você e tal. Mas aí o dele teve que vir pra cá, porque claro, o astrônomo tinha que encontrar um outro, o cara veio pra cá, no dia do programa aqui, ele chamou e falou, como é que tá aí, e tal, olha, o teu gaúcho tá aqui e tal, daqui a pouco vamos começar, e o teu, quem é o teu aí? E eu digo, ah, o meu é um dentista. Aí você fala, dentista, o cara já pensa assim, deve ser um cara, que ele vai biturar um dentinho, um criancinho, um sujeito delicado e tal. E cadê o dentista? Aí eu, tá aqui, eu saí de trás do dentista, o dentista era o Paulo Afonso Cunali, que simplesmente ele era um dos maiores alteriores do Brasil na época, né? Ele era uma montanha, um sujeito forte, simpático, tá lendo? Eu saí de trás dele, e isso aqui, o médico começou a dar risada, o médico disse, é, e foi engraçadíssimo, porque montaram uma mesa, pros dois, e eles sentaram, e quando deu, pode, pode, os dois, e o gaúcho fez força, 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 e não saía o braço do dentista, e ficou ali. Aí o dentista disse, olha, mas nós estamos acostumados a segurar na mesa. Aí o Paulo disse, pode segurar. E o cara segurou. E fez força, e ficou roxo, e não ia. Aí o Paulo Afonso já tinha... quebrou a mesa. Desmontou a mesa. Ficou mal. Era engraçado isso aqui, não, 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 não humilhava ninguém inteiro. É, não, 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 não. O programa era todo improviso, né, você ficava ao vivo, e uma hora e pouco, no ar, improvisando. E era um programa que te desgastava muito, porque você tinha que prestar atenção no que ele falava, no que o cara respondia, na tua imagem, no teu pessoal aqui, era meio complicado, meu. E você, naquela, improvisado, de vez em quando, você dizia besteira. Isso é normal, que você diga uma besteirinha ou outra, né. E um dia o Mendes largou uma dessas, assim, dando uma brincadeira. Falando de força, de valente, não sei o que, dá, já mora aqui, que o Rogério é terra de, que só dá macho, tchê. Aquela brincadeira, ele era muito simpático, o Mendes era uma criatura maravilhosa, que só dá macho, tchê. Aí eu, sem pensar, eu disse, olha, o Mendes, aqui é um pouco diferente, que metade macho, metade fêmea. E a gente gosta, hein. Ficou tão ruim, estrosos no ar, rapaz. Ficou ruim o negócio. Mas foi, aquilo foi comentado anos e anos, essa história de que, aqui só dá macho, mas lá no Paraná, metade macho, metade e nada gostando. Não me lembro. Não, mas é Renner. Renner. E eu gostava do programa, porque o programa, ele exigia muito do talento das pessoas, né. Então, não só essa parte esportiva, essa disputa esportiva, de quem é melhor nisso, naquilo, mas a disputa intelectual, que era fundamental, né. Conhecimento, o que eles trouxeram de conhecimento era formidável. E tinha a parte de gincana, né, aquelas provas de dificuldade para cumprir tarefas e tal. Era um programa muito interessante, muito interessante. João Moura, quero aproveitar, claro, tudo é, nada é combinado, né. Na transição da TV Paraná, esse canal 12, e o advento da TV Iguaçu, canal 4, houve uma tecnologia, porque adiante do nosso tempo, quando o Paulo Bendel trouxe realmente os equipamentos para a TV Iguaçu, ela transcedia em relação a outra televisão já existente, a TV Paraná, canal 6, ou a TV Paraná, canal 12? Eram grandiosas? Muito, muito grande, muito grande. Primeiro porque o Paulo Bendel não é melhor governador de Estado, e ele queria ter uma melhor estação do Paraná na época, né. Tanto é que ele mandou construir um prédio próprio, e naquela época as emissoras daqui não tinham uma sede própria. O canal 6 transmitia no prédio aqui, o canal 12, lá no garagem, lá no barracão. E o Paulo mandou construir aquilo lá, e mandou comprar na época equipamentos que eram tidos como os melhores do mundo. O Marconi, o Mark IV, aquelas câmeras, o transmissor Marconi, que ficou muito usando o ar, muito bom. E aí eu videotei pelo tudo aquele, o Dex americano, que é de uma polegada, fita desse tamanho, correta assim. Então, foi uma diferença muito grande. Muito grande. Isso, o Álcool. Corre uma certa. É problema de locutor. É problema de locutor. Mas, Paulo, corte a lembra, e claro, não tem compromisso, nem na resposta, talvez nem na pergunta, de que quatro pessoas ajudaram muito na consultoria desse equipamento. Você lembra o sinônimo dessas pessoas? O senhor de Jardim, João Dever, Luiz Alberto Soares e Rafael Tau? De equipamento ou não? Não, equipamento ou não? Não, equipamento era um cara da Bandeirante, não era? Queimar o Sampaio e o Latuf, que era o técnico da Bandeirante. Sua influência, talvez, só na parte política da Bandeirante? Na parte política, eles estiveram lá. O homem mais influente da época era o João Feder. Esse é o João Feder. Inclusive, foi o João Feder que comprou o equipamento na Inglaterra. O João Feder fez uma viagem para o mar. E o Paulo aproveitou que ele comprasse o equipamento na Inglaterra. E quem acompanhou até o Feder nessa viagem foi o Francisco Iberiano. Era uma viagem dele, de amigos. Vamos passear naquela terra e tal. E o Cunha Pereira foi junto com ele. Por sinal, mais tarde, o Cunha Pereira vinha a ser o homem da televisão. Na época, ele nem pensava nisso. Eu quero aproveitar para você cuidar da minha vida. Eu vou no Rio. Então, a TV Programas era o registro da história da televisão paranaense, né? Desde o seu início, alguns meses depois. E um fato interessante, claro, a TV Paraná e a TV Paraná disputavam audiências, estava a TV Paraná em primeiro lugar, depois a TV Paraná reagiu com a implementação, inclusive com o Berlourdes. E aquelas incursões que o próprio Renato Mazzani fez, trazendo o Lenny Everson, o Júlio Cássia Chaves, o Chico Anísio, o Luiz Vieira, o Hermit Amarco, o Manuel D'Ale. Afinal, isso movimentou muito a identidade da televisão paranaense como foi justamente chegada a videotape. Entretanto, nós tínhamos na revista, perto de 17, 18 mil assinantes, ou de tiragem geral, não precisa exatamente. Quando veio a TV Iguaçu, que o primeiro sinal surgiu no final de 1967, e a programação foi lograda no início de 1968, a TV Paraná deu um pulo para 23 mil exemplares. Então, a proposta técnica da TV Iguaçu, a profissionalização do mercado, quer dizer, a valorização, inclusive, do profissional, realmente foi um dos pontos fortes que ajudou nessa competição, e que eu estou experimentando que deu mais valor para o nosso produto. Foi. E mesmo porque, veja bem, quando a TV Iguaçu foi inaugurada, dia 28 de dezembro de 1967, a televisão no Paraná já tinha sete anos. Então, os profissionais já tinham boa formação. Já tinham vindo profissionais de outras praças também com experiência. Então, a televisão já havia evoluído bastante para isso. E, claro, com toda a atenção voltada para a televisão que era do governador do Estado, e que se anunciava como uma revolução na televisão do Paraná, é evidente que o telespectador ficou entusiasmado com aquela perspectiva de ter uma televisão de altíssima qualidade, em termos técnicos e em termos, inclusive, de programação. E a TV Iguaçu foi muito feliz nisso aí, sabe? Porque, tecnicamente, ela realmente estava no topo. E a programação... A história da programação é interessante porque a ideia... A ideia até era do Irã-Holanda. Era a programação da Globo. E o Irã até era amigo lá do Walter Klein, que tinha trabalhado com ele na TV Rio e tal, e eles queriam a programação da TV Globo. E eles foram ao Rio, o Paulinho Miranda, o Renato Mazanico, o Irã-Holanda, né? E o Walter Klein foi muito sincero, né? Olha, se vocês quiserem uma programação que vai da audiência já, é a da Record. Eles estão na frente. Se quiserem uma programação que daqui a uns dois anos vai pegar a hegemonia da audiência televisão no Brasil, é a minha programação, mas do início da Guarda. Aí foi o Paulinho Miranda, né, que disse, não, mas é do governador, tem que entrar para valer, tem que entrar ganhando. Aí eles foram para São Paulo, né, Renato? Foi isso, já na segunda. A programação estava na TV Paranaense. Na Paranaense. E aí nós propusemos um modelo diferenciado de associada. De associada. E foi quando então foi acertado. Aí entrou a Record e a Record deu um resultado fantástico na época, claro que deu. Até que veio a Globo depois, que ficou aquela temporada toda no Canal 4. Então o Canal 4 foi muito feliz. Nasceu bem, entendeu? Nasceu bem. Nasceu num berço que estava muito bem preparado, bem diferente da TV Paranaense, que nasceu assim numa manjedoura, né? Não tinha nada, não tinha nada lá para trás. A TV Paranaense foi fruto da determinação, do sonho de um homem, né, do Najib Shady. O Najib Shady criou na cabeça dele que ele queria ser um homem de televisão também, como foi de rádio, e ele o realizou sozinho, com força, com vontade, com determinação, acreditando naquilo. Eu sempre rendo a minha homenagem ao Najib Shady pelo pioneirismo dele num momento em que é muito difícil se acreditar que alguém se proponha a montar uma estação de televisão numa cidade onde ninguém tem televisão, onde o anunciante não existe para a televisão, sem dinheiro, sem auxílio de governo, sem verba governamental, sem nada disso. O Najib Shady começou de zero. Não é, Jonas? Coisa fantástica isso. Coisa fantástica isso. Nesse período do Canal 4, outro detalhe importante, foi a introdução, no mesmo período que o Canal 4 já estava com a clube, a introdução da cor. Da cor, foi. Foi um momento da vez que você foi. Foi, foi. A cor começou lá com a TV Difusora em Porto Alegre, lembra? Sim, na festa da uva e depois veio para cá a coisa. Foi uma mudança sensacional o negócio. Fantástico aquilo ali. Comprimou a introdução de novos equipamentos. Tudo. Os equipamentos, até as nossas roupas. Durante muito tempo eu apresentei um show de jornal no Canal 4 com o meu paletó. Era o paletinho branco. Então, se comparitou a cinza, só mudava a gravata pelo desenho. Você põe uma camisa branca e mudava a gravata. Com a TV colorida mudou tudo. Tinha que ir atrás de uma loja para fazer uma permuta para os apresentadores. Show de jornal. Eu acho uma etapa muito importante no jornalismo na televisão, porque foi quando se introduziu na televisão um tipo de jornal teatralizado. Porque o show de jornal era um teatro. Os locutores, na verdade, eram muito mais atores do que locutor de notícia. O texto era próprio para a interpretação. Diálogo. Não se disse isso. Ou se viu aquilo. A expressão facial. A inflexão do texto no estilo do ator. Isso foi uma novidade. E muitas daquelas coisas não foram programadas. Elas aconteceram naturalmente. Eu me lembro bem. Quando o do Castel Nix, que criou o show de jornal. Me disse, o Agamur, você vai apresentar o show de jornal. O que nós vamos fazer? Você e eu vou trazer o teu companheiro lá do J.J. O J.J. era nosso companheiro lá antigo e tal. Mas nós precisamos fazer um teste de locutora. São três. Dois homens e uma mulher. Tá bom. Aí foi feita uma chamada no ar. E eram mais de cem moças que iam ser apresentadoras da televisão. E eu me lembro que foi aprovada uma atriz. Que era a Lota Moncada. Que tinha um sotaque chileno, né? E ela era parente do Pablo Neruda, né? Tem a história dela, é muito interessante. O pai veio aí por Uruguai e tal. E ela trabalhou um tempo com o outro. Foi ela que foi escolhida, né? Depois, mais tarde, ela saiu e veio a Hortência e tal. Mas, me lembro que no início do show de jornal, era um jornal comum. Entende? Um jornal comum, como todos os outros. Só que eram três apresentadores. E o texto era mais leve. O texto era mais malandro. Como o do Castel e o Renato Schatz eram uns caras muito críticos, né? Sabiam fazer uma crítica e jogar ironia na coisa. Eles começaram a soltar pra mim esse tipo de texto. Porque não dava pro JJ, porque o JJ era um cara sóbrio. Até um senhor disser isso. A cara dele séria, a voz dele era séria, a postura dele. Ele era um homem sério na televisão. E eles começaram a me soltar porque eu era mais histriônico e tal. E começamos a fazer um jornal mais na base da interpretação. Aí entrou humor, que jornal não tinha, né? Aí entrou umas piadinhas maldosas, críticas às coisas, críticas à cidade, críticas aos políticos. Inclusive, os próprios políticos que faziam parte do governo do Paulo Mendel. Cansamos de criticar o secretário do Paulo Mendel. E ele era o governador e o dono na televisão. E aí eles começaram a introduzir aquelas coisas. O chá com o Júnior, com o Gorgias, que dava a previsão do tempo. A dona Xandota, que era uma fofoqueira, né? Aí já colocaram o Cháim com a silhueta. Então o jornal ficou, foi enriquecido com essas coisas. Mas muitas das coisas que aconteceram foram naturalmente... Eu me lembro uma vez que o João Féber resolveu botar um negócio de corrida de cavalo lá. Que o Rafael Mendel da Rocha fazia no jornal. Então agora vai ter as barbadinhas do Rafael, que foi o relato chá que apelidou. As barbadinhas do Rafael. A primeira vez que apareceu as barbadinhas do Rafael. O meu companheiro de jornal era o Aroldo Lopes, já nessa época. O Jotzer não estava. Aí, por exemplo, primeiro páreo, não sei o quê, segundo páreo. Trouxe-me, xata, aquilo, pra gente que estava fazendo, né? Não estava acostumado com o negócio de correr de cavalo. Então achei meio faduinho aquilo. Muito técnico. Eu dizia um nome lá, primeiro páreo Dom Alberto, aí o Aroldo. Segundo páreo Everest. E ficava aquele trouxe-me. Aí eu resolvi bagunçar aquele negócio. Quando o quarto apó o Aroldo eu comecei a bater na mesa. Fazer imitar cavalo. O Aroldo começou a rir. Começou a rir. Começou a rir. E eu digo, não, então é por aí. Aí todo dia, toda noite que vinha, era uma vez por semana, sexta-feira. Quando vinha a barbadinha eu fazia o galope batendo na mesa e ele começava a dar risada. Aí eu já aumentei mais. Eu fazia, imitava o Rafael no microfone. E ele estava risado. Acabou sendo uma atração do jornal. Acabou sendo uma atração do jornal aquela coisa. O pessoal esperava as barbadinhas do Rafael para dar risada. Porque o jornal se propunha isso. Além da informação, humor. Mas a intenção, primeiro surgiu a ideia de um jornal. E o título show de jornal surgiu antes da ideia de fazer realmente um show de jornal. Ou foi depois? Não, ele... Foi sério o começo? Não, a ideia do Castelo era fazer um show de jornal. E realmente ele era um show de jornal, ele era diferenciado dos outros. Que na época apresentava aquele jornal de um locutor lendo notícias rapidinho. Bá, 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 aconteceu isso. Era mais ou menos um bonitinho de ocorrência. Aconteceu isso, isso. Mas o jornal do Castelo já veio diferente. Ele já era um jornal que tinha diálogo. Entende? Ele não tinha toda aquela ilustração que teve mais tarde, mas ele tinha diálogo. Não, mas ele já por acaso, já viu? Ele produziu o texto. E os jogadores também? Não, nessa época não. Mas o Renato veio mais tarde. Era o Aderba, era o Renato, o Scheidtza e o do Castelo Mix. Depois, mais tarde, quando saiu o Duca, que veio o Renato e o Aderbao. E o Aderbao e o Renato ficaram dividindo o comando durante muito tempo ali, entende? Que foi formar uma dupla espetacular. Eles tinham um texto maravilhoso, uns caras criativos. E por essa razão o jornal se tornou uma das audiências mais expressivas da televisão na época. O Jamur lembra que tem que ser acima de tanta história que ele tem? Jamur Júnior, o próximo, a volta, né? Lembra agora o Jamur, o caricata, o caricata folclórico, o imitador, do Neibraga. Aquelas coisas que ou desmita, ou confirme, ou reproduza novamente. Eu gostava de imitar pessoas, isso já há muito tempo. Mesmo no rádio eu fazia essas brincadeiras, imitava os outros. Eu imitava locutores, colegas. Eu tinha facilidade para imitar. Mesmo no show de jornal eu cansei de imitar gente. Até que um dia eu quase quebrei a cara. Eu imitei o Médici. Eu imitei o Médici no ar. Oh, foi um troço meio terrível. Olha, você não brinca com isso aí, não. Você vai acabar lá. Eu levei um pito só, porque naquele tempo, diga-se bem na verdade, que com toda a censura que havia, com toda a repressão que havia, nós conseguimos fazer um jornal que o povo gostava, porque o jornal tinha muito de independência, porque o jornal falava das coisas, criticava aquele que tinha que criticar. E nunca ninguém foi preso, nunca ninguém foi torturado, nunca ninguém apanhou de ninguém. Quando muito, nós levamos aí um espírito. Eu fui duas ou três vezes. Tinha um major vermelhão, assim, que ia lá e pegava a gente. E ia lá no quartel. Eu olhava, você não pode fazer isso. Até que um dia teve um general que disse para mim, olha, eu ainda vou mandar te prender por expressão facial. Era um problema sério para eles, porque o censor pegava o texto do jornal e lia. E no texto não tinha nada. Mas na hora que eu ia dizer aquele troço, eu me lembro que isso até aconteceu porque o Costa e Silva trouxeram o governo para despachar em Curitiba, lembra? Eles culparam o Palácio do Governo e tal. Então nós estamos dando notícia do negócio e os caras de olho na televisão, porque o jornal tinha muita audiência, tinha que ver o que estavam dizendo. E eu me lembro que isso foi uma bronca danada. O censor leu tudo, lá está tudo em ordem, tudo em ordem, tudo em ordem. Só que na hora de dizer a notícia, eu fiz uma brincadeirinha e os caras queriam me matar. Na reunião, teve uma reunião do Estado-Maior do Exército, lá no Palácio do Sul, que era do governo federal que estava lá, e nessa reunião foram tratados de vários assuntos, inclusive do aumento do salário dos militares. É uma notícia simples. Só que quando eu disse o aumento dos salários dos militares, eu só fiz assim, no ar, não falei nada. O cara me deu uma espinavrada, rapaz. Então, a força da televisão era tão grande que um simples gesto, um simples gesto, chamava a atenção da censura para ele. Não pode fazer isso. Eu tenho prédio para a expressão facial, o cara me disse assim. Mas, contudo, nós conseguimos passar toda essa fase sem maiores problemas e mantendo o índice de audiência invejável. A imitação que você fez uma vez em Braga. A Dona Neibraga fez várias. Mas teve uma que deu problema, né? Teve uma Dona Neibraga que deu problema. Eu fui no jornal e houve uma declaração que o Neibraga teria dado, que o Paulo não gostou. E aí, quiseram colocar no seu jornal uma coisa para fazer um registro como se o Neibraga tivesse feito uma besteira ao dizer aquilo, né? E aí aparecia, no final, um slide do Neibraga, que eles pegaram lá uma fotografia, fez um slide, o Neibraga com a mão na cabeça e eu, imitando a voz dele, dizia assim, que mancada! Como se ele tivesse... Eu não gostei de ter feito isso. Uma das coisas que eu não gostei de ter feito. Mas tinha que fazer porque eu era profissional. Agora, as imitações do Neibraga e outras que eu fiz chegaram a ser quase perfeitas. No Palácio, né? No Palácio, eu fiz. Fiz muitas. Até o Neibraga um dia chegou para mim e disse, escuta, ele me chamou Turquinho. Turquinho, escuta, Turquinho, você para com essa brincadeira que está me dando problema. Eu fiz, uma vez, uma... Eu marquei uma reunião com o Pedro Toccafundo e o Napoleão Braga Corte, foi uma dele, lá no Palácio. Vem aqui! E eles foram correndo lá. Chegaram lá. Olha, o governador chamou. O governador não está aqui, era para ele, e a João. E essas coisas aconteciam muito, né? Outra vez, foi o Nelson que queria ser presidente do Manestal e o Pedro Toccafundo de Amor. Um ligar para o Polaco. E você vai imitar o Neibra e dizer que você já acertou com o Paulo Montel. Era a transição de governo. Paulo estava escolhendo o secretário e tinha aquela dúvida de quem é que fica no Banestado. Se fica a turma que estava lá ou se ele ia mudar. E quem estava lá queria. E era esse cara, o Nelson. Que ele queria ficar, né? E era nosso amigo. Ela estava televisando e tal. Aí eles diziam, Digo para ele, Nelson, um abraço que eu dei. Eu já falei com o Paulo, você vá na casa dele às 5 horas, lá que está tudo certo. E o Pedro Toccafundo e o Napoleão estacionaram o cara, uma quadra do Paulo só para dar risada para o outro. Esperando o Paulo, que nunca veio, não marcou nada com ele. Então essas brincadeiras a gente fazia, mas nunca deu problema mais sério. Isso é só brincadeira. Zé Amor, comparando a televisão do passado com a televisão dos nossos dias, o que é que se poderia dar uma faladeira? Fiz aí, claro, tecnicamente não dá para comparar. Mas vamos assim, digamos assim, na parte artística, né? O teatro evoluiu muito, porque a própria tecnologia ajudou para isso, né? Você fazia, você dirigia o teatro tantas vezes, sabia, o teatro era feito, a cena era feita na frente da câmera, como se estivesse num palco, a câmera captava aquilo que os atores faziam. Hoje não. Hoje é feito como o cinema. O cara fica gravando 10 vezes a fala do sujeito, e se não der, grava 20 até ela sair perfeita. Qualquer um pode fazer uma novela. Qualquer um. Eu, você, qualquer um de nós. Basta que tenha um bom diretor, que dirija bem o cara, diga, olha, faça essa cara, diga, eu te amo, com ênfase, que você vai ser um ator. Está cheio de garotinhos aí, garotinhas que saem da passarela para a frente das câmeras e fazem teatro. Naquela época não. Naquela época, para fazer teatro, tinha que ser Ali Fontoura, tinha que ser uma Laura Schneider, tinha que ser um Maurício Tábora, tinha que ser o Deleu Rodrigues, tinha que ser gente que sabia interpretar, gente de palco, que é no palco que a gente vê o verdadeiro ator, na verdade. Então, isso muda muito, né? Calma, vou encerrar. O Chavô de Sembrio, suas palavras finais, o seu ponto final dessa experiência toda do Marca, da televisão, e como ele é conhecido de alta personalidade e artística e profissional. Bom, Luiz Renato Ribas, Renato Banzanik, meus amigos, o que eu tenho a dizer é que o rádio e a televisão foram para mim mais do que um meio divino. Foi a minha escola, foi o meu lazer, foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Foi onde eu fiz grandes amigos, foi onde eu aprendi a gostar das pessoas, a gostar do que eu fazia. E tudo o que eu fiz durante 40 anos de televisão, mais um pouco de rádio, eu fiz com dedicação, fiz com amor, fiz com carinho, sempre procurando fazer cada vez melhor. Eu sempre quis me superar, fazer melhor, porque eu achava que eu tinha que dar o melhor de mim para aquela pessoa que estava em casa e se dispunha a assistir aquilo que eu estava fazendo. então essa foi uma grande missão que eu tive. Viver bem com as pessoas e se dedicar ao máximo. Eu acho que eu cumpri a minha tarefa.